Boa tarde a todos. Na verdade, essa palestra deu feito muitos anos seguidas, e baseada nessa palestra, que depois nós fizemos esse livrinho aí, cuja expressão mostra que nós somos alegres, otimistas e gostamos da nossa profissão. Próximo. Isso aí, gente, se aqueles que quiserem tomar nota depois da palestra, não der para perguntar, querendo usar o nosso e-mail, ou seja, nós estamos às ordens, que está aí o e-mail, ou o telefone, para fazer consultas gratuitas, sem problema nenhum, sobre as coisas que acontecem no dia a dia na construção civil. Você pode ver que a nossa placa é uma placa padrão, desde que começamos a nossa carreira. E estamos aí, então, às ordens, nesse e-mail e nesse telefone. A próxima. A primeira dúvida que temos, que a maioria tem, que o corretor deve conhecer, que todos devem conhecer, é que ninguém sabe a diferença entre engenheiro e arquiteto. Fazem uma maior confusão. E, na verdade, antigamente, o engenheiro era engenheiro-arquiteto. Depois de uma separação, ficou só arquiteto, só engenheiro. Mas as funções continuam a mesma nas pequenas construções. Porque no primeiro e segundo ano da faculdade, o engenheiro e o arquiteto têm praticamente as mesmas matérias, as mesmas. Do terceiro ano para frente, o arquiteto se especializa mais no ser humano, na psicologia, na sociologia, no tratamento da pessoa em si, de como vive o homem, porque tudo que se faz de arquitetura e decoração é função do homem e da mulher, do ser humano. Quer dizer, a cadeira, a mesa, o carro, tudo em função da nossa dimensão, do nosso corpo, das nossas possibilidades. Então, o engenheiro ou o arquiteto, na prática, até hoje, eles fazem a mesma coisa. Fazem casa, projetos, etc. Até o meu tempo, a gente tinha responsabilidade sobre edifícios, grandes pontes, etc. Mas o arquiteto hoje não se lança mais, nem interessa, em matérias técnicas de grande porte. Interessa mais em fazer coisas que podem ser um projeto grande, mas relativamente ao bom funcionamento da vida de todos. A próxima. Para ter uma noção do assunto seguinte, o crescimento de uma cidade é mais ou menos o que está aí. A primeira coisa que se tem em mente é a água. Sem água não se tem cidade. Ou é na beira do mar, ou é na beira do córrego, ou é na beira de uma lagoa, ou é na beira do rio, que nós precisamos de água. E, geralmente, principalmente, antigamente, ela voltava em forma de esgoto para o rio, que hoje, então, graças a Deus, as cidades estão sendo conscientizadas de não jogar o esgoto de novo no rio. E, assim, sendo, Piracicaba hoje é uma cidade feliz, 100% de água e 100% de esgoto tratado para a população. Então, baseado nisso, você vê que, no primeiro quadrinho, aparece, geralmente, na beira do rio do córrego, a catedral, sempre a religião em primeiro lugar, depois vem o comércio, depois vem a parte política, as casas, e depois o comércio vai invadindo as casas, empurrando as casas para fora, e esse é o crescimento natural de todas as cidades. E olha o que acontece. Hoje nós temos a maioria de nossas cidades são em forma de xadrez, herança de 500, 600, mil anos atrás, que não é o melhor traçado de cidade. É por isso que às vezes o pessoal fala, mas o prefeito é ruim, ele não resolve o problema do trânsito de Piracicaba. É claro, o trânsito de Piracicaba foi feito para carroça, há 200 anos, 300 anos atrás. Então nós temos que ir nos adaptando. É uma herança que nós tivemos, nós podemos fazer o milagre de transformar tudo isso em uma facilidade muito grande no sistema viário da cidade, que já existe. Então esse é o crescimento. Agora o segundo assunto, que é o próximo, que eu apelo para todos, não só os corretores, para que nos ajudem nessa campanha. Piracicaba tem mais de 80 loteamentos irregulares e clandestinos na zona rural e tem 40 aproximadamente na zona urbana irregulares e clandestinos. porque ainda existem pessoas desonestas e pessoas também ingênuas. O desonesto é que faz o loteamento e o ingênuo é aquele que compra. E isso acontece, vejam, gente, 120 loteamentos irregulares, sem solução, muita gente desesperada. Porque se você tem um loteamento irregular é porque ele não tem medidas corretas, não tem largura de rua, ele faz rua de 7 metros, 6 metros, 8 metros, não tem praça, não tem espaço para calçada, enfim, é irregular. E é clandestino porque a prefeitura não tomou conhecimento, não foi aprovado. Se não foi aprovado em prefeitura, ele não tem matrícula. Não tem matrícula, não tem dono. Então, você não pode deixar para o seu neto, para o seu filho, uma propriedade que você não tem matrícula. Então, é uma choradeira geral do povo que ingenuamente comprou, do compadre, do amigo, ou daqueles loteadores que realmente deram o cano e, às vezes, muitos deles saíram da cidade e assim por diante. Mas, voltando à profissão do corretor, do engenheiro, do arquiteto, eu gostaria de destacar, gente, o papel dele na sociedade. Nós temos profissionais todos, contabilistas, arquitetos, engenheiros, corretores, um papel muito importante na sociedade. O pessoal não respeita, você não sabe, você não se valoriza tanto quanto deveria ser. Então, nós temos que ser exemplos. E sucesso profissional? Sucesso profissional na minha carreira, de quase 50 anos de carreira, gente. Podem até não concordar comigo, uma fórmula pequenininha, competenciar, quer dizer, estudo sempre aperfeiçoando, sempre conhecendo mais, e a humildade. Quer dizer, o arrogante, o metido, aquele que pensa que é o tal, que abre o escritório e acha que ele é o bom, esse desaparece do mapa. Tem que ser mesmo competente, junto com a competência e a humildade. Eu acho que foi a fórmula que eu, graças a Deus, venci na minha vida. E vale para todas as profissões, para agrônomo, engenheiro, decorador, o corretor, para todo mundo. A comunicação, que é muito importante, do profissional aí também, do corretor, do engenheiro, etc. O relacionamento com clientes, com colegas, com funcionais, com prefeituras, tudo isso depende do seu sucesso profissional. Se o seu relacionamento foi ruim, naturalmente você é condenado ao fracasso na sua profissão. Então, essa experiência que nós temos de vida, que é muito importante. Numa casa, por exemplo, se você não se dá bem com o pedreiro, se o pedreiro não gosta do proprietário, se o engenheiro brigou com o pedreiro, quem toma com isso o prejuízo grande é a casa, é o imóvel. Se o corretor for desonesto, é o imóvel que toma. E o prejuízo financeiro muito grande. Porque quando nós falamos de imóveis, nós não falamos de bicicleta, de coisinhas miúdas, de televisão, nós falamos de 200 mil, 300 mil, 400 mil. É um investimento muito grande. Próximo. Então, aqueles que estão se formando, que eu faço essa palestra muito para engenheiros recém-formados, profissionais recém-formados, nós podemos ser profissionais liberais, nós podemos fazer prestação de serviços, nós podemos ser empreendedores, nós podemos ser incorporadores, nós podemos ser uma pequena empresa, nós podemos ser, nós podemos ser funcionário e pode ser funcionário público. Tem uma gama de atitudes ou de empregos ou de maneira de se virar na vida como profissional. Próxima. Aqui nós vamos falar agora, então, em função do que nós falamos dos loteamentos irregulares, é a compra de imóvel, gente. A compra de imóvel, para todos, é muito importante que siga e que nós todos servimos, podemos servir de comunicação, de exemplos, para que outras pessoas não façam. Próximo. Olha, não corra o risco de perder suas economias. Então, informe-se sobre o vendedor, sobre a imobiliária, associação, peça carteira do Cresce, certidão negativa de débitos, tratante de loteamento, peça folheto, localize o lote na planta ou na quadra. Enfim, não tenha pressa de comprar, porque o investimento é grande e, às vezes, é uma economia de muitos anos que você guardou para depois jogar seu dinheiro fora. Próximo. Olha, não compre na planta. Se não for com mudanças no local, quando há chuvas, verifique no local se chove. Fale com os vizinhos. Veja se tem ônibus. Veja se tem saneamento básico. Veja se não tem enchentes. Enfim, a compra é uma coisa muito séria. A próxima. Veja se existe a infraestrutura. Se existe lá no loteamento. Veja se está integralmente incluído no valor do lote, gente. Tem que ter paciência, ler o contrato, as letrinhas pequenininhas para não bobear e depois ficar. O que acontece na prefeitura, nós que atendemos público, gente, nós atendemos pessoas chorando, chorando mesmo, porque não obedeceram os mínimos cuidados na compra do loteamento. Próxima. Verifique seu proprietário que consta do registro de imóveis. É o mesmo que está vendendo o terreno. Se não for verificar se tem autorização por escrito. Próxima. Peça o número do processo na prefeitura. O número do processo. Você vai na prefeitura e vê se tem. E, principalmente, o registro de imóveis. É muito comum o sujeito comprar alguma coisa, depois chega no registro de imóveis e não pode, não pode desmembrar, não pode construir, não pode aquilo, porque tem restrições próprias. Ele não sabia que tem restrição própria do loteador, do próprio loteamento. Enfim, gente, nós temos em Piracicaba e em outras cidades muito maiores. Por exemplo, eu fui fazer uma visita para Jundiaí, para como estão resolvendo os loteamentos irregulares, como é que resolvem, para ver se regulariza. E é muito difícil. Eles lá, o município de Jundiaí é muito menor que o nosso e eles têm muito mais, eles têm cerca de 300 loteamentos irregulares e clandestinos na cidade de Jundiaí. É um negócio muito sério mesmo. E que nós todos podemos colaborar para que isso não aconteça. A próxima. Agora vamos falar um pouco do terreno, a escolha do terreno, o tipo de terreno. Se você tiver um terreno como esse, que sobe para o fundo, se você quiser aterrar, mas esse aterro, ele custa uma nota violenta. Agora, se você quiser participar na parte da frente para fazer uma garagem no subsolo, é uma solução. Daí você faz apenas um pedaço do aterro. Se você quiser cortar o terreno lá no fundo para fazer plano, você faz o corte e aterra a parte da frente, você tem que fazer o muro de arrimo lá no fundo, que é o grande elefante branco de todas as construções. porque terreno absolutamente plano não existe. Esse é realmente o melhor terreno. O plano. Em segundo lugar, aquele que desce para o fundo. Em segundo lugar, que não é esse. Em terceiro, o pior de todos, é aquele terreno que sobe para o fundo. Porque esse que sobe para o fundo, você tem que fazer corte e aterro. A próxima. Olha, por exemplo, um exemplo de terreno que desce para o fundo. Você pode fazer uma casa térrea em relação à calçada e fazer embaixo uma lavanderia, alguma coisa. E aquela parte colorida em vermelho é o famoso muro de arrimo. Ele tem que segurar aquela terra que tem atrás. e se for uma terra solta, um quintal, alguma coisa, ele funciona como uma represa. A água fica dentro daquela parte azul, como se fosse uma represa. Então, você tem que dar saída para essa água, senão ela empurra o muro para fora. E aquela parte avermelhada é o muro que deve ser impermeabilizado para não dar umidade naquele subsolo. Aquela parte amarela, então, é um corte de terra. E aquela parte azul é um aterro. Então, esse é o segundo terreno em vantagem na hora de comprar. Terceira. A próxima. Olha esse exemplo, gente. O que esse cara vai ter que gastar? No fim, essa fotografia eu fiz há muito tempo, ela fica ali na 9 de julho, e o cara já fez uma solução boa. Ele fez um prédio lá, não sei se é três ou quatro andares, que tem uma rua de baixo, que ele fez o subsolo, e aqui na frente, então, ficou a entrada talvez social, que eu não sei o detalhe, mas ele acabou aproveitando esse terreno, que é de difícil aproveitamento. Ele desce profundo, mas numa cota muito grande mesmo. Quer dizer, não é vantagem na hora de comprar, comprar alguma coisa parecida com isso. Próxima. Olha aí uma coisa importante, gente. Quando você tem um terreno que sobe para o fundo, você faz um corte e um aterro. Muitas vezes, aquele que não é do ramo, não é engenheiro, não é arquiteto, não é do ramo, enfim, ele faz a casa metade no corte e metade no aterro. O aterro cede, porque qualquer aterro é mais de dez anos para essa terra se solidificar normalmente. E às vezes você compra um terreno que foi feito seu serviço, mas não sabe, o cara não falou nada para você, ou te enganou, ou ele mesmo não sabia, e você faz uma casa metade no terreno firme e metade no terreno mole. Isso acontece na prática demais. Daí vem as famosas trincas. Isso é um cuidado que nós, engenheiros, arquitetos, corretores, temos que orientar, viu, gente? Orientar o nosso cliente. Nós podemos nos furtar dessa orientação, nem que seja para perder a comissão. Exagerando, não é pensando apenas na comissão ou no projeto. A próxima. Olha o exemplo. Eu mesmo fotografei lá em Ubatuba, passando de carro, dois conjuntos, um foi feito talvez sobre aterro, terra mole, não foi feita a sondagem, não foi examinado o terreno antes, e aconteceu uma coisa dessa. Veja aí, parou, ele tombou, ficou nessa posição e está há anos lá até a justiça resolver quem tem razão. Então, o que faltou aí? Faltou cuidado na compra, na execução, na sondagem, uma série de coisas. Uma sondagem em relação a uma casa de 300 mil reais, de 250 mil reais, a sondagem não é nada, é 1.500, 2.000, 3.000, entendeu? Mas a pessoa não faz. Eu vou até um caso assim, a sede do clube de campo foi eu que fiz, em equipe. Naquele tempo, esse negócio de sondagem era mais complicado, há mais de 30 anos atrás, 40 anos. Então, a sede do clube de campo foi feito subtubulões. E, como ele não fez a sondagem, o empreendedor, na verdade, foi uma empreitada, ele fez um buraco lá, achou rocha a três metros, lá em cima. Então, ele calculou que todos os tubulões deveriam ter três metros, quatro metros, cinco metros. Só que, quando ele foi fazer a obra mesmo, de verdade, quando chegou lá embaixo, ele teve tubulões de 20 metros de profundidade. Quer dizer, ele tomou um prejuízo na obra por falta de sondagem. A obra saiu, está lá, tudo bem. Mas ele foi, ele não podia nem reclamar. Ele pegou por um certo preço e fez. Próxima, gente. Olha, o muro divisório é uma coisa. Todos nós temos que saber. Não é só corretores. Pessoas normais, que não são do ramos, cada casa tem que ser o seu muro. Não tem muro de sociedade. Não tem muro de sociedade. Você faz o seu muro, o vizinho faz o muro dele. E daí cobre por cima com alguma coisa para que a água não entre no meio dos dois. Então, muitas brigas na justiça, porque o fulano construiu a casa e aproveitou o muro do vizinho. Muitas brigas na justiça. Então, cada um com o seu muro. É o muro divisório. O muro de arrimo, nós vamos mostrar coisas incríveis para vocês ainda. Os materiais usados em muro de arrimo é concreto, é pedra, é tijolo, e cada um obedece a uma regra. De tijolo é um tijolo e meio, dois de largura. De concreto é 15 centímetros. De pedra pode ser meio metro, 60 centímetros. Enfim, o muro de arrimo existe de diversas maneiras. E falamos já sobre cortes e ateiros. A próxima. Veja agora como se... É bom que todos saibam, gente. Não precisa ser arquiteto para verificar o bom projeto. Mas eu vi um projeto assim, no Estadão, ou na Casa de Jardim, que não era do jeito que o senhor está falando. Isso não quer ser nada. Se você paga para o Estadão, ele publica a planta errada, o projeto ruim. Então, não quer dizer que saiu em uma revista que é um bom projeto. É mais ou menos assim. Essa linha pontilhada, a flechinha, é o caminho do sol. O sol nasce na parte de baixo aqui e cai para o outro lado, onde está escrito serviço. Então, todos os quartos, onde está escrito íntimo, é a parte íntima, quartos e banheiros, deve ser possível perceber o sol da manhã. Porque o sol da manhã é mais fraco, mais gostoso, penetra. A janela não precisa ser no meio, ela vai aparecer no canto para o sol penetrar lá dentro do cômodo, para matar ácaros, aquelas coisas. A janela não precisa ser no meio. Então, a gente chama de íntimo. O serviço é onde está a lavanderia, a cozinha, aquela coisa toda. E depois tem a parte social. Quer dizer, um bom projeto, teoricamente, é aquele que você pode ficar seis meses sem passar pelo living. Você anda em casa, no abrigo, entra pela cozinha, na cozinha você vai para o quarto, do quarto você volta para a cozinha, vai de pijama, vai do jeito que quiser, sem passar pelo living. Esse é um bom projeto. Às vezes não é possível, se compre um terreninho de sete de frente, conforme se diz na gíria, é uma casa de passagem. Então, não tem como resolver. Mas, acima de dez, de doze, vinte, trinta, você tem condições de fazer um bom projeto. Eu tenho um projeto último meu aqui, chama Praça de Prança. Eu acho que é o maior de Piracicaba em área. Só o terraço externo dele, o espaço gourmet, tem quatro, tem cinco por dez. Não, quatro por dez. Só o espaço gourmet. E ele é assim. Ele, você desce do elevador, passa pela cozinha, se quiser, ou vai direto para os quartos através do mall e não vai para o living, se quiser. Porque é muito comum, hoje nem tanto, porque a vida social diminuiu muito, mas antigamente era assim. Você às vezes chegava em casa, sua mulher tinha que estar fazendo uma festa com as amigas dela, e você tinha que passar pelo meio da festa. Ou, senão, você tinha que ir do banheiro para a cozinha e tinha que passar no meio da festa que a mulher estava fazendo. E assim por diante. Hoje nem tanto, porque nós não recebemos tantas visitas de tantas coisas. Todo mundo fica na sua televisão lá em casa, isolado do mundo. ou no telefone, etc. Mas assim, olha, então o bom projeto é quando essas três áreas são independentes entre si. E, quando ele tem restrição própria, por exemplo, a Nova Pelascava tem restrição própria. Tem seis metros de frente, quatro de fundo, dois de cada lateral, restrição própria, que nem está aí, por exemplo. Então, o que sobra no meio é a área que resulta, você não pode fazer a casa maior do que aquela área que está lá. A não ser que você vá sobrar. Se for sobrar, você pode dobrar. Mas se for terra, é aquela área apenas que está lá. E, às vezes, tem dois parâmetros. Você pode aproveitar 70% do terreno, construção permitida, mas, às vezes, por causa da restrição própria, você acaba fazendo apenas 160, que está aí embaixo, por causa da restrição. Se for um sobrado, pode ser 320, que é o dobro de 160. Então, um projeto, gente, ele tem que começar bem, para terminar bem, e a pessoa ficar realmente satisfeita. E não é difícil. A próxima. Olha aí. Em vermelho, é a área permitida para construção com as restrições. E, no entanto, existe uma outra lei que se pode aproveitar 70% do terreno, que seria 252. Mas aí não é por causa da restrição. porque tem seis metros na frente, quatro atrás, dois de cada lado. Então, a restrição acabou pegando o número menor para ser construída. A próxima. O que é a planta, gente? Às vezes, é muito comum, a gente, com o cliente, você está falando a planta, ele finge que entende a planta. Ele fala, esse quarto é assim, aquilo é assim, ele fala, muito bom, interessante. Mas o cliente não entende a planta, na verdade. A planta é mais ou menos isso, você corta a casa nessa altura, e aquela parte de baixo é a planta. Então, o arquiteto, o artista, tem facilidade em fazer uma perspectiva e fazer comparações. O bom, por exemplo, tanto para o corretor como para o engenheiro, para o arquiteto, é bom ir na casa do cliente. Lá você conhece como ele vive, entende? Lá você conversa com a empregada, com a filha menor, com a filha maior, com o filho, para fazer o bom projeto. E exemplificar para ele, o quarto seu, aqui no seu projeto, ele é um pouco maior do que o seu existente, para a pessoa, para o inquilino entender, para o interessado entender. Porque a pessoa normal, comum, que não é do ramo, não entende de planta. Parece que entende, mas não entende. Então, você tem que fazer comparações e desenhos para que realmente ele entenda. Próximo. Olha um projeto. Aquele hall, olha lá. Tem um abrigo de carro lá para dois carros, tem um hall aí naquela parte roxa. Você entrando naquele hall, você pode ir para a cozinha, lá na frente, lavanderia, pode seguir em frente para o corredor dos dormitórios, ou pode ir para a esquerda, lá na parte social. Então, aquele hall de entrada dividiu o projeto em três partes independentes entre si. Essa é uma planta que a gente chama de planta baixa. Próxima. Isso aí é o que se apresenta na prefeitura. Na prefeitura se apresentam duas plantas, no caso de um sobrado, a planta do tero e do superor, um corte no sentido longitudinal e um corte no sentido transversal e a fachada. E a perspectiva não é absolutamente necessária, mas, se for feita junto, esclarece melhor a pessoa que está interessada. Próxima. Isso aí, então, é um selo que diz o nome do proprietário, a área do lote, a localização da quadra, o nome da rua, enfim. Esse é o material que entra na prefeitura para ser aprovado. Próxima. Agora, acompanha-se daí tudo, memoriais, orçamentos, contratos e destratos. Mas vamos passar rapidamente por isso, mas é importante que tenha memoriais e orçamentos verdadeiros, porque o orçamento imemorial da prefeitura é de mentirinha para aprovar, mas tem que ter o verdadeiro para fazer o orçamento e acertar preços. Depois, em cima do memoriais e orçamentos, fazer o contrato, que é uma dificuldade na vida prática, que dá muita briga, e o destrato no final, coisa que ninguém faz. O destrato no final de uma obra para dizer que o proprietário ficou contente, está satisfeito, os dois assinam e o destrato está feito. isso raramente os profissionais fazem. Pronto, a próxima. Então, na planta tem que ter, a fiscalização é constante, lá estão os fiscais, as plantas têm que estar na obra, para que a pessoa veja a planta na obra. Tem que ter tapumes, a tapume não é à toa, é para a proteção das pessoas que passam. Existem reformas e pequenos reparos. As reformas ainda precisam de planta. Os pequenos reparos, não. Os pequenos reparos, apenas um requerimento, dizendo que vai trocar a pintura, que vai trocar o reboco, pequenas coisas, reformar o telhado. Então, isso é apenas um requerimento que os pequenos reparos. E o pessoal prefere, às vezes, fazer clandestino, escondido da prefeitura, só porque não sabe que para o pequeno reparo, apenas um requerimento, deixa a acusação legalizada. E as reformas agora estão sendo feitas na correria em Piracicaba, porque foi feito um voo, a gente chama de satélite, mas não é satélite, é um avião que voa em uma altura certa e vai fotografando a cidade inteira. Então, o pessoal hoje já está recebendo o IPTU maior. Aqueles que reformaram e que ampliaram a casa escondido da prefeitura, já estão recebendo. Então, querendo dar bronca, vai na prefeitura dar bronca. Se achar que ele errou, pode ficar quietinho e paga o IPTU. Então, a maioria já percebeu e já soube pela imprensa que a casa dele foi localizada em uma área maior. Ela tinha 80 metros, passou a ter 220. O IPTU já chegou. Mas é bom, sim, que a pessoa faça uma nova planta para ter uma nova matrícula. Então, a matrícula, em vez de ter 80 metros que tinha antes, a matrícula já consta lá 220 ou 180, porque na hora de negociar a casa, vocês corretores, sabem disso. o papel, o documento, já está correto, já mudou o número da matrícula. Então, é bom que, além de pagar o IPTU, ficar quietinho, fazer a casa que a gente chama de averbação, fazer uma planta nova, como se fosse quando começar a casa. A averbação fica um pouco mais cara. E entra a legalização. Então, aquela, por exemplo, o Terra, ali em Piracicaba, quando foi feito o voo, na ocasião, tinha 70% de casas feitas inteirinhas, sem planta. Então, foi uma correria do pessoal para procurar engenheiros e arquitetos para fazer essas plantas correndo, porque ficaram sabendo que o voo estava sendo feito e eles iam acabar recebendo a conta. A próxima. o visto de conclusão, o hábitos. Você não pode esquecer, tem muita gente que esquece absolutamente e deixa para depois e não faz mais nada. E quando você... com o visto, você pede o... terminou a construção, pede o visto de conclusão ou hábitos, vai no NPS, que é o mais caro de tudo, para acertar, o NPS parcela para facilitar a pessoa e daí você fica... Aí sim, vai para a matrícula nova e tem uma documentação certa, que uma documentação certa é muito bom para os seus filhos, para os seus netos, para não complicar a vida deles lá no futuro da sua distração, da sua ingenuidade do presente. É bom que se faça isso. Porque o cara termina a construção, acabou, e vai morar lá. Esquece do visto de conclusão, esquece tudo. Então, isso acontece muito. Próxima. Agora vamos falar um pouco da coisa mais alegre, mas que é importante também. Cores. Se alguém nasce cego, ele é uma infelicidade muito grande, claro, ele não vê, mas também não sabe como é que é. Se alguém fica cego depois de 18 anos de idade, é terrível, porque ele já viu esse mundo colorido, lindo, maravilhoso, cheio de cores e agora ele não está vendo mais. E as cores exercem uma influência muito grande na vida de todos nós. E isso é aplicado na decoração, no paisagismo, no futebol, no trânsito. As cores, elas falam por si. E a cor é tão importante que eu vou contar depois, se você pintar um quarto de vermelho inteiro e ficar bem iluminado, e você lá dentro, 24 horas, dizem que a pessoa fica louca. porque a cor quente, que é o vermelho, o amarelo e o laranja, é muito excitante. E a cor cinza é calmante, a cor verde é calmante, a cor azul é calmante. Então, usando essa teoria das cores, nós podemos fazer bons projetos, agradáveis. Eu tive clientes que quis fazer o banheiro dele, o dela, geralmente a mulher, eu queria o meu banheiro amarelo e roxo. Na ocasião, eu falei, não vai dar, minha senhora, não deveria, porque só vai enjoar logo, é uma cor quente, muito forte, vai dar. Não deu outra, dois meses depois, ela resolveu quebrar o banheiro dela, e tal. Então, a teoria das cores é uma coisa interessante. E, na verdade, são três cores só e dessas três cores saem todas as outras. É o azul, o amarelo e o vermelho. Amarelo e vermelho, cor quente, o azul é cor suave, cor neutra, que nos faz bem. A próxima. Olha, daquele lá, você vê, misturando cores, você consegue outras cores. quando você mistura o amarelo com o azul, dá o verde no meio. Amarelo com o vermelho, dá o laranja. Então, as cores começam a nascer das cores básicas que nós apresentamos, que são três cores. Isso vale para todo mundo, gente, é decorador, para a pessoa comum, para todo mundo, para a moda. Vamos ver alguma imagem. Vamos lá. Próxima. Olha, cores acromáticas. É o neutro, o bege, o preto, o branco. Alguns falam que não são cores. E que entram em qualquer esquema. Um esquema de decoração, você quer enfiar uma cor dessa lá no meio, você enfia, porque ela não faz nada, ela não é de nada, ela não interfere em nada. Então, são as cores acromáticas. Próxima. E vejam que as cores bem usadas, nós temos um céu azul e nós temos o amarelo e os vermelhos quentes. E dá uma imagem bonita no geral. Próxima. Então, daí vem aquele que, principalmente as mulheres e os decoradores gostam muito, da representação das cores. Na verdade, também é usada. O vermelho representa fogo, excitação, raiva, crueldade, sangue. Tem esse significado? Na verdade, tem. Você acaba sem querer usando essas cores para isso. Próxima. Vejam, por exemplo, uma decoração de branco e vermelho. precisa ser um profissional muito bom para deixar o ambiente agradável. Isso é bom para restaurantes e discotecas e tudo mais, esses constrates com constrates violentos, porque você fica pouco naquele lugar. A permanência é pouca. Você não pode fazer um ambiente excitante com cores quentes no seu quarto, no seu escritório, e a permanência é grande. Próxima. Vejam na moda como é importante na moda a cor dos lábios, a aplicação nos olhos. O preto tem um significado que valoriza os traços dos olhos e assim por diante. Então, a cor é usada de uma maneira fantástica em tudo na vida. Próxima. o preto representa luto, tristeza, escuridão, medo, peso. Tanto é que muitos arquitetos perdem a oportunidade de deixar uma cidade alegre pintando, às vezes, um prédio com faixas pretas ou a maioria da faixada é preta. Quer dizer, perdem a oportunidade grande de deixar uma cidade alegre. Você pode comparar por que São Paulo agora está melhor? São Paulo, antigamente, é uma cidade triste nas cores e o Guarujá é uma cidade alegre nas cores. A cidade parece mais alegre por causa das cores. Por que o Guarujá é mais lindo, nos faz melhor, nos deixa mais otimistas? E São Paulo é tudo cinza, tudo bege, tudo escuro. Então, as cores acabam interferindo até na cidade, no aspecto geral de uma cidade. O preto, por exemplo, ele não serve para nada de coração, a não ser um caso especial. Você já notou que 90% dos bailes de gala a mulherada vai de preto, porque deixa mais magra, mais esguia. É um truque, mas o preto não é uma boa cor para ser usada. Ela é usada esporadicamente em casos especiais. Próxima. Olha, é o caso, deixa mais magra, mais esbelta, etc. Próxima. O branco representa pureza, virtude, luz, inocência, limpeza. e isso é bom. Você, quando vê uma enfermeira vestida de branco, dá prazer daquela brancura do hospital. Então, o hospital, ou ele lança a mão de uniformes brancos, ou verdes, que são cores frias, não é? Assim como no trânsito, nós vamos ver aí. a próxima, então. Olha aí, como é bonito o branco, não é? Numa dúvida, aqueles que não são decoradores, tem dois truques para decorar o seu ambiente. Ou você faz tudo branco e que vai ficar lindo, não tem dúvida nenhuma, variações do branco, você pode fazer até o cinza claro, o cinza claro no chão, o branco na parede, enfim, essa família é do branco, o ambiente fica certamente fica bom, fica lindo. Ou o tom sobre tom, tom sobre tom é a maneira, é um truque também para fazer decoração. Quer dizer, o tom, o amarelinho, o bege e o marrom é tom sobre tom. Então, decoração, a gente faz por contraste ou tom sobre tom. A próxima. Veja, olha o branco, olha que coisa linda, não é? é sempre fácil de agradar. Próxima. Olha, projeto de decoração por contraste e tom sobre tom. A próxima. Esse é um exemplo de contraste. O fundo é uma madeira, um material amarelado, o sofá é azul, então, esse é por contraste. O contraste deve ser usado por profissionais mesmo decoradores que entendem a teoria das cores porque é muito perigoso você fazer por contraste. Agora, nós, os amadores, nós devemos fazer, na dúvida, o tom sobre tom. A próxima. Olha, esse é tom sobre tom, está vendo? É um tom parecido com o outro, uma variação do tom das cores. Próxima. Olha, também existe aí o tom sobre tom e um quebrado de uma porcentagem pequena. É o caso, veja como é diferente. Na natureza, que tem o céu azul e o fundo verde que são as árvores, então, são duas cores frias, o azul e o verde. Você pode jogar e abusar de cores à vontade na natureza. Até por isso que aparecem esses hot dogs, esses luminosos, essas coisas, porque joga à vontade na natureza, porque os fundos são cores frias. Dentro de casa, não. Na sua casa, na sua sala, é pequeno. Então, a cor quente tem uma porcentagem certa, por exemplo, você faz o ambiente com cores claras e joga lá uma cor quente 10%, uma almofada vermelha, um tapete vermelho, um quadro vermelho, um laranja. Então, é uma porcentagem certa, porque no lugar fechado, o problema é outro, é diferente do lugar aberto. Próximo. Olha o amarelo. Não, o amarelo é uma das cores que é mais usada, inclusive, para a seleção brasileira, não é, gente? Ele é sol, vida, otimismo, atenção, calor, energia, felicidade e assim por diante. Próximo. A cor verde da vegetação, ela representa a vegetação, umidade, calma, esperança, primavera, amizade, equilíbrio. Isso tudo representa o verde. Próxima. Olha um pouquinho, como a cor representa, pela cor você conhece o time, a seleção, se é São Paulo, se é corintiano, enfim, pelas cores o nosso futebol você reconhece muita coisa. A próxima. Olha, isso que eu estava dizendo para vocês, a natureza Deus criou certinho, não é? O fundo azul que é frio e o verde na natureza. Então é gostoso. Veja na próxima. Próxima. Se fosse assim, esse pôr de sol lindo, 24 horas por dia, nós estaríamos fritos, estaríamos neuracênicos, nervosos, porque a cor quente o tempo todo excita demais o ser humano. Se fosse sempre assim, 24 horas por dia. Próxima. Agora eu vou falar um pouquinho do verde do mundo, rapidamente, gente. Esse aí, no mundo verde está mais ou menos assim. Agora deve estar pior ainda, não é? No mundo inteiro. Próxima. E as áreas verdes das cidades, e dos países é muito importante. Você vê que os países da Europa, eles têm números grandes de metro quadrado por habitante. E aqui no Brasil, não. Nós temos aqui no Brasil cidades com quatro metros quadrados por habitante. Piracicaba tem, em média, dez metros quadrados por habitante. No entanto, nos países da Europa, vejam como o pessoal capricha na existência do verde dentro da cidade. Próxima. O verde nos apresenta uma série de coisas interessantes que a gente perderia muito tempo lendo tudo isso aí. A próxima. A destruição do verde que nos preocupa, na verdade, não é? A ocupação desordenada, o desmatamento, a queimada, a erosão, a poluição, agentes químicos, o aquecimento do planeta. Só essa tabela daria para fazer uma palestra inteira, gente, sobre esse assunto. A próxima. Veja um pouquinho o que acontece sempre aqui e cada vez mais que colabora com o aquecimento global. A próxima. A erosão, olha lá, acabar. Eu ontem ainda fui no loteamento que o cara comprou um lote lindo e eu fui lá e fotografei, não é essa foto, mas estava assim. O lote do cara ficou imprestável e ele, para construir, tem que fazer dois muros de arrimo em relação ao vizinho de quatro metros de altura. Próxima. Olha, o corte da árvore. O que acontece na construção, como curiosidade também, o pessoal corta uma árvore hoje e amanhã ela está na obra em forma de batentes. ou de material para tesoura, quer dizer, a madeira está verde, certamente ela vai envergar, vai entortar. Isso nós temos uma dificuldade muito grande hoje na construção em relação à madeira. Felizmente está surgindo muito material agora, derivado do plástico, que está substituindo a madeira. Graças a Deus nós temos como, inclusive, de PVC para substituir a madeira. Duas vantagens, se corta menos madeira e nós não vamos ter o cupim, uma série de outras coisas. Piracicaba é a cidade infestada de cupim. Na Vila Resende nós temos cada uma casa assim, uma casa não tem cupim. Entendeu? Eles arrasam. O pessoal tem que jogar o armário fora, tacar fogo nos armários, porque a Piracicaba está infestada de cupim por causa da madeira. E, geralmente, graças a Deus, nós temos aquelas tesouras antigas de peroba que o cupim não ataca. mas ele ataca as ripas e o telhado, às vezes, cai muitas vezes por aí. Próxima. Agora, falar um pouquinho de paisagismo, porque é bonito, o paisagismo, de maneira geral, uma lição para... naturalmente, isso aí abandonou todo esse material aí. Próxima. Mas o verde é uma coisa maravilhosa, não é, gente? Mas tem uma maneira também de, além da forma natural dele, da gente compor o verde. Próxima. Tem gente que capricha nisso unindo duas árvores. Próxima. Tem gente que capricha na árvore, no corte da árvore. Isso aqui nós temos na Nova Piracicaba. Próxima. Nós temos desenhos originais baseados no verde. Próxima. E temos a invasão de córregos. Para aqueles que não sabem, corretores principalmente, é importante que a lei, hoje obedecida mais frequentemente, 30 metros quadrados da cada margem de córrego, gente. Não pode fazer nada nos 30 metros do córrego. Não pode fazer nada nos 100 metros do rio Piracicaba. Não pode fazer nada nos 50 metros do rio Colombataí. Então, essas margens têm que estar livres. E esse é um caso, assim, só para servir de exemplo para vocês, que quando um riacho desse enche, ataca realmente essas, principalmente, favelas que fazem sobre riachos em Piracicaba e outros lugares. Próximo. olha um pouquinho, gente, tudo isso aí é esgoto jogado num córrego. Isso, nós já tivemos esse em Piracicaba, mas continua tendo, principalmente, naquelas áreas em torno de Brasília, de mais 2 milhões de habitantes, coisas desse tipo ainda existem lá. A próxima. Olha, para aqueles que querem uma liçãozinha de casa, vamos dizer assim, para fazer um paisagismo, geralmente, assim, para ficar agradável à vista. Você tem a calçada, ainda está escrito 015 ali, faz um gramadinho no primeiro plano, um canteiro um pouco mais, com a vegetação um pouco média, depois um arbusto mais alto e uma árvore também de pequeno pote no fundo. Então, esse conjunto, ele é agradável para essas casinhas de 5 metros, 4 metros de afastamento. Então, é um exemplo para que aqueles que querem fazer em casa uma coisa parecida. A próxima. Vejam isso na prática. Olha ela aí, está vendo? A calçada, depois um arbusto maior, depois outro maior, depois outro maior lá no fundo. Então, esse conjunto, ele é agradável à população. Não é? Não é ensinar... Esse é apenas um exemplo. A próxima. Olha, gente, isso aí é uma coincidência. Canteiros coloridos, todo mundo fala, por que Piracaba não faz? Enche de canteiros coloridos. É simplesmente porque elas duram, essas cores aí, elas duram dois meses, três meses, tem que trocar inteira, arrancar e por outra. O prefeito Tami, lá atrás, ele tentou, ele queria fazer uma cidade inteira, colorida. Ele tentou, mas não deu. A mão de obra não suporta, porque você tem que trocar tudo cada 60, 90 dias. Isso daí, aquele no fundo, é um dos prédios da Torre Gêmeas. Eu estive lá um ano antes da queda da Torre Gêmeas e fotografei esse canteiro amarelo. Está vendo? Como exemplo para trazer para Piracaba, naquela ocasião, de coisas coloridas dentro da cidade. Isso aí foi uma coincidência, porque um ano depois, exatamente um ano depois, ele caiu, derrubar. A próxima. Uma das coisas que acontecem na cidade, todo mundo fica com raiva, está vendo? Os fios da Companhia Paulista, a força, a poda de árvore em V, fica horrível. Outro erro foi plantar chapéu de sol na calçada. Uma folha de chapéu de sol entope uma calha, uma folha. São erros que a população comete por falta de orientação. Daí, nesse livrinho que eu tenho, eu tenho assim, por exemplo, nunca plante uma árvore de grande porte perto da sua casa. Nunca. Que árvore de grande porte? Palmeiras, coqueiros, flamboyant, eucalipto. Sabe? Essas árvores têm que ser plantadas no sítio, nem chacra. não vai plantar também no fundo do seu quintal para cair no vizinho. Entendeu? Porque um eucalipto, um dia ele cai. Uma palmeira imperial, um dia ela cai. Apodreça aquelas raízes. E essas raízes de palmeiras imperiais e palmeiras comuns, é que nem macarrão, que nem macarrão nada. Eles vão caminhando em busca de água, passa por baixo do seu muro, da sua casa, vai trincando, vai enchendo o tubo de esgoto com essas raízes de palmeiras, enche o tubo de esgoto. Entendeu? Então, tem coisas no paisagismo que são proibidas de fazer. E, no entanto, o pessoal faz, plantar chapéu de sol na frente numa cidade de jardim. Próxima. Olha, outra coisa, a raiz de um flamboyant, a calçada interrompeu inteirinha. Próxima. uma árvore de pequeno porte que é aconselhável a fazer a quaresmeira. Ela é uma árvore de pequeno porte, não vai dar grande sombra para o seu carro, mas também não vai destruir a sua calçada, não vai destruir a sua casa. E, assim, tem, no livro nosso, uma lista de pequenas árvores que servem para plantar. Aqui em Piracicaba tem duas correntes. Na Exalc, por exemplo, existe um professor que ele, com razão, ele prega que todas as árvores devem ser de grandes copas. Com razão em relação à temperatura. Se você vai em um bairro que tem árvores de grandes copas, aquele bairro tem, no mínimo, três graus a menos do que é do centro da cidade. Mas esse aspecto é em relação à temperatura, mas em relação à raiz, aos prejuízos e tal, que a população reclama tanto, a prefeitura tem 10 mil pedidos de corte de árvores e não consegue atender. E tem que ser comprovado que ela está podre, que ela está ruim, para poder cortar. Senão, não pode, porque a promotoria vai em cima da prefeitura se cortar árvore que tem vida boa, que está saudável. Então, esse é um exemplo de coisa que se pode fazer. Próxima. Isso não pode fazer, invadir calçada que é pública. Próxima. Aí vem o muro de arrimo, gente. O muro de arrimo, então, esse aí, por exemplo, é de concreto. Cada vez que você faz um corte, aí atrás dessa flecha vermelha, a água está empurrando esse muro para frente. e quem mora lá embaixo do outro lado, ele está sujeito a sofrer um problema sério e que acontece sempre. Então, tem que deixar aquela drenagem, tubos de saída ou canalizados num cano geral que sai na guia e sarjeta ou simplesmente se for uma área verde, se for um quintal, alguma coisa, jogar no terreno que está ao fundo que não seja também do vizinho para incomodar, é claro. Mas esse é o muro de arrimo com todos os detalhes que devem ser impermeabilizados, o número da pedra, como é que impermeabiliza, a manta que deve cobrir para não aparecer umidade do outro lado do muro. Esse é feito com sapata que a própria terra que está aí em cima, ela faz pressão na sapata e impede que ele caia para lá. Tem outros que são feitos com estacas ou tubulões profundos para o muro não cair. Agora vamos ver o exemplo. A próxima. Olha, para um arquiteto, um terreno que sobe para o fundo é um prato cheio, ele pode fazer projetos originais, mas o que dá de despesa e cuidados são esses muros de arrimo que acontecem para você fazer um tipo de construção desse tipo aí. Próximo. Olha, esse, por exemplo, é um muro que foi feito, atrás tem terra, ele está jogando a água da terra que está atrás na calçada, que é proibido, mas é um exemplo que eu fotografei para mostrar. Mas, pelo menos, está dando saída para essa água porque esse muro não caia. Próxima. Essa aí é a base do futuro muro de arrimo que atrás será impermeabilizado e derá saída. vejam em que condições que às vezes tem que trabalhar. Próxima. Quando acontece coisas desse tipo, essa água forte, essa enxurrada, é que acaba derrubando uma série de muros de arrimo por aí. Vamos ver a próxima. Olha essa aí, gente. Esse muro caiu porque atrás dele descem aí as ruas que vão em direção à rua do Porto e esse muro caiu inteiro. Agora nós vamos ver na próxima, a próxima, que ele caiu em cima de cinco automóveis porque ele foi, a água não foi, não teve saída para a água, não teve canalização, não teve prevenção nenhuma do pilar estar muito profundo para que ele não caísse. Enfim, o muros de arrimo é um dos grandes problemas de todas as construções. Próxima. Olha aí, mais um detalhe, que ele caiu em cima dos automóveis. Está vendo? Próxima. Olha esse, gente, quanto ele gastou para fazer esse terreno, para usar esse terreno. Uma coisa incrível. Ele fez um misto de pilares e vigas e tijolos com mais ou menos dez metros de altura. Lá atrás é cheio de terra. Esse é o muros de arrimo para aproveitar, para segurar o terreno dele lá em cima. E essa área aqui. Não sei se fizeram em sociedade como é que foi feito, mas é um gasto absurdo. Próxima. Fundação direta e profunda tipo de solo. Próxima. Isso aí, por exemplo, é uma fundação direta. É aquela simples. Você faz 60 centímetros e começa com uma sapata lá embaixo, sobe e vai e mora. Próxima. Essa aí é a mais profunda um pouco de cá, que é a estaca. E é por isso que eu digo que a fundação é muito importante. Está vendo? Esse lençol da água azul. Às vezes, o sujeito faz uma sapata corrida, que é a fundação mais comum que existe, e ele está a 20 centímetros no lençol d'água, porque ele não fez a sondagem, não sabe disso. Então, aquela sapata toda poderá ceder um dia por causa do lençol d'água. E o Edutcar, não, ele clavou uma estaca, passou pelo lençol d'água, pegou um terreno firme lá embaixo e vejo, então, aquela famosa umidade que dá na parede, que sobe. a impermeabilização, onde está escrito piso interno, você tem que cortar ali com cimento e vedacite, que é uma das marcas, mas o impermeabilizante para a água não subir na parede, que é aquele corte lá, onde está aquele risco preto. É isso que causa umidade em muitas residências. A próxima. Essa é uma fundação direta numa terra vermelha, que é a melhor terra que existe, a terra vermelha é a melhor. A próxima. A Piracicaba, ela é, tem a sorte de ter um subsolo de rocha que favorece muito a construção de edifícios. Nessa área central, aqui, por exemplo, nós temos rochas sete, oito metros de profundidade. Você pode apoiar os edifícios todos na rocha, ao contrário de Santos, que não tem o solo firme e aqueles prédios estão todos inclinados. Nós vamos ver por que também. E essa rocha aí que é a mesma do salto. Próxima. Olha o edifício com tubulões, que é o que se faz mais em Piracicaba. Apoia-se na rocha existente em todas, a maioria de Piracicaba é apoiada assim em tubulão. Próxima. O radia é unjado em Santos. Agora estão em Santos, estão fazendo estacas de 50, 60 metros, que é maior do que o próprio prédio. Mas antigamente se fazia um radia geral, é laje dessa altura e construía o prédio simétrico em cima. Se fazia um quarto aqui na frente, um quarto no fundo, um banheiro no fundo, tudo simétrico para que ele não incline. E vocês podem ver aqueles que já não viram quando foram passando, vão lá na praia e olhem e se vê que um prédio ameaça encostar no outro. E geralmente isso é 60, 70 centímetros fora de prumo por causa da fundação que se fazia antigamente. Se joga uma bolinha no chão, ela corre, a porta não fecha direito e o pessoal acaba acostumando com esse jeito de viver lá em Santos. A próxima. E tem estacas, estacas prontas, ou feitas no local ou prontas para ser cravadas no terreno. Pronto. Então, aí vem a concepção de lajes, vigas, pilares, cintas. É muito importante na prática, o pedreiro não sabe, o corretor não sabe, porque não é do ramo deles. Aí vale a pena uma explicaçãozinha, concreto armado. Por que armado? Porque o concreto em si, ele é feito para aguentar a compressão. Então, ele aguenta, suporta 400 quilos por centímetro quadrado. O concreto. O ferro, o aço, ele suporta o escoamento, quer dizer, uma tração de 5 mil quilos por centímetro quadrado. Então, a junção do aço com o concreto dá o concreto armado. Então, um faz o papel de compressão, que é o caso do pilar, e outro faz o papel de tração, que é na viga. A viga tem a tendência de embargar e o aço, então, não deixa. Então, aí vem a noção de concreto armado. Próxima, a laje, ela descarrega na viga e a viga, por sua vez, descarrega no pilar. Então, vocês podem ver que por aí, que tem, quando se faz um prédio, ele faz a estrutura, aquela gaiola de concreto, laje, viga e pilar, sem tijolo nenhum. Então, as paredes que vêm depois é de fechamento, ela não é estrutural nos prédios. Tanto é que, depois do prédio pronto, você pode tirar a parede de novo, se quiser, porque agora sim estão surgindo os prédios de alvenaria estrutural, que não existem vigas em pilares, só uma base muito boa, mas em compensação, lá no futuro, você não pode abrir grandes vãos dentro do prédio, porque não tem viga, é um perigo muito grande. Próxima. Então, agora tem uma facilidade muito grande, essa informação, o corretor pode dar também. às vezes você quer fazer uma reforma interna dentro da sua casa e precisa tirar uma parede, não precisa fazer uma viga de concreto, esperar 28 dias para secar, para depois, não, você põe uma viga de aço e tira a parede de baixo na hora e pronto. Então, a estrutura metálica está ajudando muito as reformas, principalmente, em Piracicaba, e muitas casas já estão sendo feitas com estrutura de aço. em Monte Alegre nós temos três casas já que o cara fez inteirinho de estrutura metálica e depois fechou com tijolo. Próxima. Laje de piso e laje de forro. É diferente no sobradinho, a laje de piso geralmente é 12, 14 e a laje de forro é 5. Então, isso aí é importante o conhecimento do corretor também, que são lajes diferentes, que lajes vêm, muitas vezes, compra pronta e às vezes faz na obra. Próxima. Isso aí é, está vendo? É uma gaiola. As paredes serão divisórias ou de fechamento, que se um dia quiser tirar, tira também. Então, essa é uma gaiola. Próxima. Então, o concreto, concreto armado, tração, compressão, isso aí tudo nós já falamos. A próxima. Algumas correções também na nossa linguagem, viu, gente? Isso é alguma correção. O pessoal fala reboque, não é reboque, é rebocum, né? O reboque é outra coisa, não é? Quando se fala em armadura, não é ferragem da viga, é armadura de aço, não é? Quando se fala ferro, não é ferro, é aço na construção. quando se fala esquadrilha, não é esquadrilha, é esquadriá. Esquadria é aquele vitrô no esquadro, esquadria. O pedreiro, às vezes, quer falar bonito, ele fala esquadrilha, né? E a betoneira, não é a betorneira que todo mundo fala também. E o pilar e coluna têm a mesma função, né? A coluna é, ela é cilíndrica, oval, e o pilar é quadrado, mas os dois têm a mesma função. E para ter a noção de geral, gente, os prédios que têm poucos pilares ou poucas colunas, que é a mesma coisa, eles suportam aqueles pilares, 800 toneladas, 600 toneladas, cada pilar daquele. É uma noção que todos nós devemos ter, né? É por isso que aquele do Rio de Janeiro, é certeza que aconteceu isso, né? Não sei que andar lá, o cara resolveu tirar um pilar. E aquele, vamos supor que aquele pilar estava cinco andares em cima dele. Então, aquele pilarzinho deveria estar com 120 toneladas em cima dele. Vai lá o cara, tirou o pilarzinho, porque estava feio, ele tirou todas as paredes, ficou aquele pilarzinho no meio, falou que esquisito, tu tira ele também, né? A hora que tirou, o prédio caiu. Então, são coisas que nós profissionais devemos conhecer, sabe? Para que isso não aconteça. Próxima. Trincas, isso aí é um assunto importante, rapidamente vamos falar. Próxima. Quando a gente faz aquilo, não é vendo, gente? Corte e aterro, acaba acontecendo trinca mesmo, né? E a trinca, para ter certeza que ela existe, precisa ver os dois lados. Se ela existe só de um lado, é problema de massa, reboco está, né? E do outro lado não existe, então não tem problema. Se ela existe dos dois lados da parede, a trinca é verdadeira. Precisa ver. Próxima. Então, essa aí é uma trinca horizontal, embora ela varie esse desenho, ela é uma horizontal. O que que é? A horizontal é aquela que, geralmente, uma laje, ela se mexe com a temperatura, e ela empurra a parede. Então, tem a trinca horizontal, que nunca assara. Você nunca a conserta. Se conserta, ela volta. Conserta, ela volta. A próxima. Esse caso aí, está vendo? É uma casa com telhado, em que a temperatura da casa é amena, gostosa, por causa do telhado, mas o abrigo não. O abrigo não tem telhado e ainda eles põem o piche em cima, preto, que a luz preta absorve, fica mais quente ainda. Essa laje, ela se mexe, trinca o living lá dentro. Mostra o próximo. Olha lá, está vendo? A laje do abrigo, ela faz esse movimento e acaba trincando a parede, e que nunca tem conserto. O conserto é fazer uma cortininha, fazer um pedacinho de madeira, alguma coisa, para disfarçar ela e deixar ela lá. Entendeu? Não é consertar. Depois vem o segundo tipo, a próxima. A trinca inclinada. Essa é a pior de todas. Quando a trinca é inclinada, a parte mais alta da inclinação é a que está cedendo o alicerce. Essa é perigosa. Mas é perigosa quando ela chega a um centímetro, um centímetro e meio, que você olha e vê todo mundo passando lá fora, daí ela começa a ser, realmente, uma trinca perigosa. Mas é a mais perigosa de todas, a inclinada. A próxima. Essa aí é a trinca inclinada. Veja, gente, ela atingiu uma dimensão muito grande. E esse, provavelmente, esse canto aqui é que está cedendo. Alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Ou é o condutor d'água que está lavando o alicerce. Alguma coisa está acontecendo e essa vai realmente, essa, nesse caso, ela vai, um dia vai cair mesmo. Próxima. Olha um pouquinho aí, como ela já abriu muito. Próxima. A trinca vertical é, geralmente, aquelas que aparecem em barracão. Nos quatro cantos tem que ter uma cinta amarrando tudo. e essa cinta, ela, se não existe ou foi mal feita, aparecem trincas verticais nos cantos. Quer dizer, a tendência das paredes de abrir, as quatro paredes de abrir para fora. Uma tendência. Daí aparece, então, a trinca vertical. Próxima. Olha, essa aí é uma trinca vertical. Quer dizer, quando foi consertada e foi consertada mesmo, fizeram, então, uma amarração de aço em torno para que isso aí voltasse ao normal ou refizesse. Então, é uma trinca vertical porque faltou alguma coisa amarrando tudo isso. Próxima. Essa é uma trinca feita de propósito. O nosso comurbo, aqui, quando caiu, gente, na verdade, eram dois prédios, uma curva. Dois prédios. Porque qualquer coisa que se faça com mais de 35 metros tem que ter uma junta de dilatação. Qualquer coisa. calçada, muro, prédio. Você tem que dividir em dois. Entendeu? Você faz um muro de 50 metros, divide em dois. Termina um pilarzinho e aqui começa outro pilarzinho e deixa um vãozinho no meio, como está ali. Então, são dois muros emendados. O comurbo foi assim. O comurbo era um prédio, uma junta de dilatação e outro prédio. A parte que caiu deixou o outro inteirinho. Então, o problema do comurbo estava naquela parte que caiu. Porque a parte que sobrou tentaram derrubar e não deu, teve que ser feito laje por laje. Então, isso aí é uma junta de dilatação que deve ser sempre feita e todos nós, corretores, contabilistas, critérios, engenheiros, devemos conhecer por que elas existem. Entende? Elas existem por causa disso. Se você não faz, a natureza faz. Só que a natureza faz torta. Próxima. A umidade. A umidade nós já mostramos. Olha aí. Na parede, está vendo? Isso aí é difícil de consertar. Todo mundo procura. Qual a solução? É muito difícil. Você tem que quebrar de metro em metro e impremiabilizar. Depois voltar a quebrar aquele metro que você não quebrou e impremiabilizar. Depois, rebocar essa parede inteira, rebocar a parede de fora e depois pintar. Quer dizer, é uma nota violenta para economizar nada lá no início da construção. Início da construção, o que é? Quando chega no nível do terreno, impremiabilizar, para a umidade não subir, pronto. É 200 meréis, vamos dizer assim, para fazer um serviço que agora custa muito caro. A próxima. Veja um pouquinho, gente. Deveria haver algum problema também no teto e problema aqui no chão que a gente agiu a gente usa uma palavra difícil, que a umidade sobe por capilaridade. Sobe através do tijolo, através da massa. Isso aí é um problema sério que geralmente acontece. A próxima. E daí volta aquele desenho que é importante, então, ou fundação direta, que é aquilo, ou fundação indireta, mas sempre impermeabilizando para que a umidade não suba. Próxima. Aí alguns exemplos, está vendo? Ali o alicerce já está. Além da massa, ainda a pessoa pintou de preto. Próxima. Isso aí é o início, está vendo? Esse provavelmente, ele não fez, ele assentou o tijolo em cima da viga e não fez a impermeabilização. Vai dar problema no futuro. Próxima. Esse tomou cuidado de impermeabilizar a parede do vizinho para que essa água que pare aqui não vá lá atingir o vizinho mais tarde. Próxima. Esse, então, teve um cuidado que nem sempre é tão bom, que é pôr uma manta entre a construção dele e do vizinho. Mas se essa manta tiver um furinho de dois milímetros, não adianta nada. Ali vai... Tem que ser muito bem feito. Subir essa manta com muito cuidado, com muito carinho, para que fique realmente isolado do vizinho. Entendeu? Próxima. Veja o assentamento. Aqui eu falo, eu mostro essa foto para falar do desperdício, gente. As nossas construções, é tipo do brasileiro mesmo, 20% é desperdício. Quando o cara põe um pedacinho de tijolo ali, e a outra metade ele joga fora. É impressionante o lixo de construção. Esse é um assunto que dá outra palestra. Próxima. Agora, para que todos saibam, o pessoal não sabe bem, o corretor tem que saber, o engenheiro tem que saber, o que é beiral, o que é platibanda, o que é beiral e platibanda. O beiral, gente, é aquela salincha do telhado, lá, lá. Pode ser com a calha lá fora e tal. Você não pode jogar água na calçada nunca, tem que ter sempre uma calha. Não pode jogar água na calçada, na cabeça de quem está passando. A próxima. Isso aí é a platibanda, gente. A platibanda é a calha, fica escondida. É usado muito em prédios que o telhado não é aparente. Então, a calha fica escondida, a parede é reta. Então, essa aí é a platibanda. As casas comerciais, o comércio, as lojas, é tudo assim. Atrás da parede lá tem a calha e aquela paredona é uma grande platibanda. A próxima. Então, a próxima é a eberal e platibanda. Platibanda e beiral. E o pessoal não sabe a diferença de uma coisa na outra. Isso é bom que o corretor saiba para falar. Inclusive, aquela calha, ela tem que estar muito bem infiltrada na parede para que também a umidade não entre entre ela e a parede. Muito bem encrustada, depois a massa cobre. A próxima. É a calçada importante. Para começar, para corretores. A rua, gente, é um conjunto de leito, caroçado e calçadas. Essa é a rua. É um conjunto. Calçadas e leito, caroçado. Portanto, o normal de uma rua é 15 metros, uma rua aceitável é 14, uma que a lei aceita na Marra é até 12. Mas o ideal, o ideal das nossas ruas, todas aqui pelas cabas, é 15, 14 metros de largura. E aquilo chama, está vendo, que é alinhamento predial. Próxima. Olha, um tipo de calçada que foi feita uma casquinha, está vendo, casquinha de concreto sem armadura nenhuma. Não dura nada, nunca. Ela trinca, acaba, a água leva, e assim mesmo. Esse é o tipo de calçada que tem que fazer uma, duas, três vezes, porque não sabe fazer. Próxima. Está vendo aí? Raízes de coqueiro, gente. Olha lá. Aquilo ali é raiz de coqueiro. Ela vai entrando em tudo quanto é lugar. Próxima. Olha a execução de uma calçada perfeita. Essa madeira que está aí, ela é a junta de dilatação da calçada. Está vendo? No fundo, o pedregulho, pedra britada. Em cima da pedra britada, há uma cortina, uma malha de aço. Daí, em cima da malha de aço, sete centímetros de concreto, oito, nove ou dez. Essa é uma calçada para o resto da vida. E o que fazem por aí não é. Eles põem uma pedra britada no chão e põem três, quatro centímetros de cimento com areia em cima e, no dia seguinte, já começam a aparecer as primeiras trinquinhas. A primeira caminhonete que passa em cima, o primeiro carro que sobe, pronto, acaba a calçada inteira. Então, a técnica é essa. A próxima. Olha aí, a malha de aço. Está vendo? E o concreto é jogado em cima disso. A próxima. Está vendo? Depois vem o acabamento, que a calçada deve ter um acabamento rústico para ninguém, não precisa ser caro, para ninguém escorregar. Pode ser simples cimentado, rústico, áspero, para ninguém escorregar. Próxima. Isso também não pode fazer em calçada, está vendo? Fazer uma rampinha fora da guia, que acaba criando até mosquito da dengue, porque não passa para lá. Próxima. A canalização que vem não pode ser feita daquele jeito, jogando na calçada. Tem que descer, não na reta como está ali, mas descer para cá para pegar já a gravidade e jogar aqui na guia embaixo. Então, aquele é um erro que o sujeito, que a prefeitura não leva muito a sério, mas devia levar multas para danar pessoas que fazem isso. Próxima. Tubos de plástico não devem ser feitos em calçada, deve ser, para caprichar, para ser uma calçada boa, tubo de ferro mesmo, de ferro fundido, para que não aconteça o que aconteceu. Próxima. Aí é certo. Embora a calçada cheia de trincas, porque foi mal feita, a tubulação de ferro foi muito boa. A próxima. A escada, gente, veja um pouquinho nesse bar. O cara fez a escada para a parte de cima dele, na área pública. É uma coisa de louco. O pessoal abusa, mas é bastante. A próxima. Isso daí. Isso daí não tem solução, virou um problema social. Porque o lote é pequeno. O lote é 20, 25 metros. E a casa já é apertada, já não tem quintal. Então, o abrigo dele é 5. Para ele fazer, para ele não fazer esse serviço, porque a pessoa tem que passar na rua e ser atropelada. Para ele não fazer esse serviço, ele tem que ter um abrigo de 9, de 8, de 10. Para essa rampa, ele está dentro do abrigo dele. Entendeu? Dentro do abrigo dele, para não acontecer isso. Veja, vou dar um exemplo. Se você descer o quê? A Rua Voluntários de Piracicá, a Rua 13 de Maio, que são descidas bravas em direção ao rio, não tem isso. Não tem isso. Então, se você vai em outros bairros que têm descidas menores, tem isso. Entendeu? Quer dizer, o cara não resolveu o problema dele dentro da casa, ele resolveu fora da casa, na área pública. Isso acontece demais. O pessoal reclama e é um problema social, porque o lote dele teria que ter 40, 50 de profundidade para ele poder fazer isso. Próxima. Esse aí trancou tudo, trancou a passagem com espinho, com tudo, ninguém passa nessa calçada. Próxima. Isso aí também faz muito, o carro não cabe na garagem, eles fazem um balanço para fora, para botar o rabo do carro para cá. Isso acontece demais. Agora tem um exemplo aí, a próxima, que é o máximo, está vendo? Esse é o máximo. Então, esse devia ter uns 3 metros de garagem, ele botou tudo para fora. O abrigo dele. A próxima. Outra coisa, armadilha, gente. Às vezes você faz uma calçada áspera, boa, e põe uma cerâmica vitrificada super lisa, e o sujeito vem de guarda-chuva, aquela chuvone e tal, pisa numa cerâmica dessa, ele cai direto. Entendeu? São armadilhas de calçadas. Próxima. Escadas. É um conhecimento geral, principalmente para corretor. Próxima. Olha, o mínimo de piso do degrau é 25. Mínimo. Não pode ser 24, 23. Não pode. É lei. E o máximo do espelho, aquela parte que vai em pé, é 19. Não pode ser 20, 21. Então, isso é uma coisa que corretor, todos nós devemos saber. E o que seria o ideal? Não é um 25? 27, 28 está bom. O que seria de altura para um degrau? 17, 18 é um número bom. Fora isso, é incômodo. Os edifícios, geralmente, fazem 19, para aproveitar o máximo que ali permite, porque são muitos andares, você economiza concreto, economiza espaço, uma série de coisas. Então, pouca gente usa os mínimos. O ideal é fazer um piso de 27, 28. E o piso também é muito grande, de 60, também é incômodo, é ruim. Porque se dá dois passos no mesmo degrau. Também é ruim, entendeu? Próxima. Está vendo alguns? Usam esse truque, como o degrau ficou pequeno, eles fazem um dentinho para aumentar o piso do degrau. Próxima. Ah, existem escadas em balanço. E agora nós estamos chegando no final, graças a Deus, né, gente? A próxima. Está vendo os tipos de escadas que existem? Mas o importante mesmo, a próxima, é observar medidas, né? Essa já existe, já exige um cálculo especial para ser feita. E a próxima. A existência de corrimão, gente, muito importante, é, tem que existir por lei, né? Se tiver uma escada muito grande, o corrimão no meio também, né? Os degraus, preferivelmente, sempre brancos ou claros, o degrau preto também é a maior armadilha para todo mundo. Porque você não percebe a diferença de um degrau para outro, principalmente aqueles que usam óculos bifocal, aquela coisa toda, é complicado. Então, os degraus devem ser claros. Próxima. Olha aí, eu encontrei isso aí no lugar. Cuidado dos degraus desiguais, use o corrimão. O cara errou, não tinha como, ele então fez depois esse cuidado aí no local. A próxima. Olha lá, está vendo? O último degrau ficou muito alto lá. Cuidado com esse degrau. Porque é uma armadilha mesmo para a criança, para a idosa, para todo mundo, né? Porque você vê, você se acostuma a subir naquele embalo, naquele jeito, quando chega no último, o seu passo é diferente, né? Então, a próxima. Essa, então, é só para encerrar, dizer que eu já caí nessa armadilha muitas vezes, né? Entre as minhas aventuras lá na construção. Muitas, para contar, né? Essa daí é uma escadinha que o pedreiro faz no início da construção, né? Dois paus de eucalíptia, ele põe um prego de cada lado e a escadinha fica na obra, seis meses, sete meses, oito meses. E ela vai apodrecendo, né? E lá no final, o engenheiro, o proprietário, às vezes, sobe das escadinhas, o degrau cai, ele cai também e eu já caí diversas vezes. Isso aí é para encerrar, gente. Muito obrigado pela atenção, desculpa a demora, mas para conhecimento geral de todo mundo foi bom, não foi? E isso aí contém o livro. Obrigado. Obrigado.